Estou aqui com meu irmão para mostrar para vocês que a recuperação dele está sendo positiva e cada dia mais ele precisa dar o apoio de vocês e para mostrar que ele está bem, ele está do meu lado aqui e vai falar para vocês agora como está sendo Estou sendo bem tratado e com muita ajuda de vocês e eu quero agradecer muito vocês quando sai daqui, espero dar um abraço em todo mundo Beijo! Então é isso aí Meu Deus!